Boa tarde a todos, meu nome é Marildo Campos Breto, sou de Bauru e estamos dando início a uma palestra pelo Grupo Aulas da Vida, pelo Centro Espírita, Amor e Caridade de Bauru. Que Deus nos guarde e mantém então em sua paz, que possamos então hoje, uma vez mais, entre os amigos que nos assistem, os internautas, refletir sobre um assunto de extrema importância, que é o poder da palavra. Desde o princípio dos tempos, a comunicação entre os homens teve a sua forma peculiar de manifestação, através de sinais, da escrita e da fala. E a palavra é a mais poderosa de todas. Quando pequenos, acredito que a maioria se recorde, era bastante comum nós brigarmos ou discutirmos com os nossos amiguinhos de escola, nossos coleguinhas, vizinhos de nossa casa, e a gente fazia aquele tipo de sinal, de juramento. Estou de mal, não converso mais com você. E era uma greve de silêncio total. Mas criança acaba sempre ficando de bem logo. Não são como os adultos que mantêm ali pela sua reticência, esse gurgulho. Diz assim em São João, no capítulo 1, versículo 1, No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E dentro da história, como sabemos, meus amigos, muitas vidas foram dizimadas pela influência e o emprego do poder da palavra. Muitas. Só para ter uma ideia, ditadores como o militar político Adolfo Hitler, sob o seu comando, foram executados 21 milhões de pessoas. O chinês e líder comunista, Mao Tse Tung, eliminou por volta de 77 milhões de compatriotas. O revolucionário comunista e político soviético, Josef Stenberg, mandou exterminar 43 milhões. O papo urbano segundo, após conquistar Jerusalém no ano de 1099, provocou o massacre de 70 mil judeus e islâmicos. Mas, mas felizmente, podemos dizer graças ao bom Deus, o efeito pelo poder da palavra não deixou apenas o seu triste e sombrio rastro de destruição pelo genocídio e guerras cruentas. das cruzadas, das perseguições políticas e religiosas, mas o verbo foi também instrumento e mensageiro de paz, de união, de sabedoria, progresso e genialidade para toda a nossa humanidade. Onde eminentes personagens do bem e amor ao próximo, como Mahatma Gandhi, São Francisco de Assis, Siddhartha Gautama, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, nosso Chico Xavier, filósofos da antiguidade clássica, como Sócrates, Platão, Tales de Mileto, Aristóteles, inventores e gênios da ciência, como Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Benjamin Franklin, o nosso pai da aviação, Alberto Santos Dumont, e tantos outros que se destacaram e contribuíram para a palavra persuasiva, otimista, nobre e edificante, deram a sua parte nesse sentido do bem. Mas somente o mestre querido, Jesus de Nazaré, ele poderia ser dotado do maior e mais sublime magnetismo, só ele, capaz de encantar e envolver a todos com a sua voz vibrante, doce, suave e ungida de santidade, através de seus ensinamentos e consolo que lhe proporcionava, a quem que se aproximava dele. Então o mestre tinha uma característica muito grande sobre todos nós, pela sua própria ascendência moral. Conforme ele próprio podemos ver, está descrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículo 31, quando Jesus diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ou seja, as permanecerão. Em São João ele diz ainda, 14 e 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a paz como o mundo a conhece. Quando nós também buscamos a história, a estudamos, nós vamos encontrar, lá entre os séculos 10 e 12, depois de Cristo, um povo considerado muito sábio, chamado os Toltecas, onde eles teriam vivido na cidade de Teotiacã e Tula, dominando, então, grande parte do México Central, ficando, então, eles conhecidos como homens e mulheres de sabedoria. Quando, então, no ano de 1997, nos Estados Unidos, Dom Miguel Ruiz, um famoso neurocirurgião mexicano, ele decidiu fazer o quê? Resgatar os ensinamentos filosóficos desse povo, ao escrever um livro, os quatro acordos, propondo ali para nós, sobre as ilusões e enganos do comportamento humano e da necessidade de nos modificar para sermos mais felizes. Não é uma obra literária espírita, mas traz um cunho profundo de moral para todos nós. Então, meus amigos, esses quatro acordos, somente o primeiro é que nós iremos nos ocupar, porque ele traz o contexto da nossa palestra dessa tarde. Então, para os Toltecas, este acordo era chamado o seguinte, este primeiro acordo, falar de forma impecável. Falar de forma impecável. E o que significava para os Toltecas? Não se tratava de um purismo linguístico ou de um domínio da gramática, uma forma verbalística, pomposa de dizer, certinha. Não era isso. Significa que no ato de falar, a palavra tem força, tem poder, tem ação. E com o nosso falar podemos consolar ou desanimar, exaltar ou humilhar, construir ou destruir. Vejam, contra as coisas, positivas e negativas. E conforme a doutrina espírita nos expõe, não é bem a palavra ou o verbo em si que provoca todas essas movimentações e anomalias. Mas sim, como a palavra se reveste dessa energia. Ou como essa energia se desprende da palavra. Para uma melhor compreensão e entendimento, aclarando um pouquinho isso, vamos dar um exemplo. É quando num momento, meus amigos, de angústia ou de depressão, dizemos algo em relação a nós próprios. Dizemos assim, olha, eu sou infeliz, um desgraçado, não sirvo para nada, ninguém me ama. Fazemos o que? De vítimas, como sabemos. Melhor mesmo seria morrer. Então vejamos, em princípio, são palavras, são expressões, que não tem nenhuma importância e valor. Mas que num momento de crise nervosa, passamos a concordar ou endossar essa ou aquela sentença como sendo de fato para nós. De outras vezes, dizemos em relação a terceiros, a outras pessoas. Alguém lá no trabalho, que está irritado, seu patrão, você com o seu colega, com o seu amigo, de relação de serviço, diz assim, ah, vai para o inferno, miserável, tu não vales nada. Coisas terríveis nesses termos. Ou alguém que, estando muito estressado, estressada, com uma terrível dor de cabeça, e vendo que você, ao contrário, está de bem com a vida, sorrindo, está cantando, ela te olha de cima e embaixo e diz assim, ô, pelo amor de Deus, fica quieto. Mas que voz horrível, estou com dor de cabeça. Já é necessário para quê? Nos deprimir. Veja o poder da palavra incisiva sobre nós e o que ela provoca. Já nos magoa. Já nos delimita. E caso realmente, se não estivermos bem estruturados emocionalmente, naquele instante, meus amigos, concordaremos de fato que a nossa voz seja horrível. E talvez nem passemos a cantar mais perto dela. Veja que o poder da palavra de um encarnado pode provocar sobre nós. Porque muitas vezes a gente pensa assim, porque é o Espiritismo, e só pensamos pelo lado de que os Espíritos exercem essa influência sobre nós, os desencarnados. Mas os encarnados para os encarnados têm uma grande ascensão de sua palavra, da sua influência sobre nós. Tanto boa como ruim. Um outro exemplo. Às vezes a gente se prepara para dar aquele belo passeio, a tarde e a noite, com o nosso namorado, com a nossa esposa. Aí procuramos vestir aquela melhor roupa, aquele maniquim que a gente mais gosta. E aí por um momento ficamos ali em frente ao espelho, nos contemplando. Nossa, um gato, beleza. Oh, cara bonito. Aí passa alguém perto de nós e diz assim, e às vezes até da família, hein? Nossa, credo, aonde você vai com essa roupa ridícula? Pronto. É um estraga prazer. Já foi o suficiente para o quê? Tirar a nossa alegria. É como se diz, é um balde de água fria que joga em nós o suficiente para jogar a nossa autoestima lá embaixo. E estou salvo, né? Quando nós estamos de bem conosco. Quando não entramos no estado de vibração da sua palavra vibratória. Falando assim, oh, coitado, só pode estar com inveja comigo. E nem ligamos, não nos importamos. E continuamos numa boa. Nos contemplando ali em frente ao espelho, se preparando para o passeio. Então, vejamos que estamos sempre endossando ou concordando com o poder da palavra sobre nós. Isso em relação, pessoal, a tudo. A tudo. Há exemplos. Como sabemos, existirem muitos exemplos ruins. O mundo que está tão pervertido. Onde os descaminhos, as armadilhas são feitas para nós. De todas as maneiras. Bom, temos também, ainda sobre o fato do poder da palavra, a questão da velha e inseparável maledicência. A maledicência. A fofoca, não é? Então, conta-nos o espírito de Humberto de Campos, interpretando ele, uma mensagem socrática. De um jovem, que certa vez, chegando na presença do grande filósofo Sócrates, ele muito ansioso ali, aflito, falou para ele. Mestre, eu tenho algo de muito grave para contar sobre alguém. E com muita prudência, o mestre questionou-lhe, mas já passaste primeiro pelos três crivos o que tem a me dizer? O mestre perguntou, tem? Passou primeiro pelos três crivos? Aí o jovem, intrigado, ele replicou, mas três crivos? Como assim, mestre? Sim, meu jovem, os três crivos. E o primeiro crivo, falou o mestre, é o da verdade. Por acaso, guardas absoluta a certeza daquilo que pretendes me contar? Aí o jovem ponderou por alguns segundos e respondeu, bem, mestre, certeza mesmo eu não tenho, certeza eu não tenho. Mas eu ouvi dizer que, quando então o filósofo tornou-o a perguntar, passaste também o grave assunto pelo segundo crivo, o da bondade? Ainda que não seja verdade, que julga saber, meu jovem, pelo menos é bom o que tens a me dizer? E sorrindo, afirmou, bom, isto não, mestre, muito pelo contrário. Então, disse o mestre, recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade. É útil, é proveitoso tudo isso que lhe aflige intimamente? E o jovem, ainda mais agitado, ele respondeu, útil, isto não, mestre, jamais foi. Quando então, finalmente, o sábio filósofo completou para ele assim, dizendo, bem, meus jovens, se o que tens a confiar-me não é verdadeiro, não é bom e nem útil. Esqueçamos o problema, não te preocupes mais com ele, pois de nada vale qualquer caso sem proveito que nos edifique. Então, a mensagem que, assim, conta nas Humberto de Campos, nos deixa bem claro que a maledicência, pessoal, é ainda um sentimento e comportamento muito sedutor do qual nos comprazemos, nos sentimos bem com ele. Infelizmente, é assim este comportamento humano ainda. Ou seja, nós adoramos destacar negativamente a vida alheia. Nós utilizamos o verbo maledicente como se fosse uma lâmina cortante para fazer o quê? Ferir e desvarrar a pessoa. É o tipo da pessoa que diz assim, olha, mesmo ainda achando que seja com a boa intenção, olha, cuidado, hein, cuidado, quem avisa amigo é, já ouvi falar desse fulano, já ouvi dizer dele muitas coisas, cuidado, ele é capaz de tudo, ele não vale nada. Isso ouvimos as pessoas. E aí nós passamos o quê? A aceitar e nutrir aquela acusação negativa, mesmo desconhecendo o caráter daquela outra pessoa. Ou seja, desconhecemos a procedência daquela pessoa. da sua personalidade. E ainda aceitamos o julgamento só pelo poder que a pessoa ali passou para nós das palavras. Portanto, a maledicência tem por característica e consequência se alastrar, contaminando as pessoas em sério. É como o efeito dominó. Como aquele joguinho de dominó, que a gente coloca um no outro e empurra, vai caindo. É um efeito dominó. É assim que ocorre, porque nós acabamos ouvindo de alguém a maledicência. Que por nossa vez diremos a outro. E assim sucessivamente. Vai passando de um ouvido ao outro. Vai deformando aquelas informações pelo poder negativo da palavra. Então, o maledicente, ele carrega ainda consigo o complexo de inferioridade, unido ao desejo de superioridade. Então, às vezes ele diz assim, olha, não é falar mal não, nem fofocar. Mas... É ou seja, além de falarmos mal de alguém, ainda queremos ficar bem na fita. Numa tentativa de mascararmos as nossas deficiências morais. Só para que a gente não fique mal falado, porque nós temos, às vezes, uma religião, temos uma espiritualidade, que as pessoas não pensem o pior de nós. Nós falamos, não é falar mal de licença, não. Estou apenas afirmando uma coisa. Como se fosse muito diferente. Então, é como disse Jesus em Mateus, no capítulo 5, versículo 37. Seja teu falar, sim, sim, ou não, não. É isso. Por isso a importância, meus amigos, dispendermos as nossas palavras de forma positiva. Aqui está a excelência desse acordo, conforme os toltecas. Desde que nós podemos aplicá-la nesse sentido positivo, ajudando. Dizemos para alguém, dando mais um exemplo, que tenha se equivocado. Que tenha cometido uma injustiça. Ou que tenha se enveredado por caminhos tortuosos, como os do vício, das drogas, da bebida. Descumprido alguma lei, um crime. E por mais que dou, às vezes, a palavra, quando ela precisa tocar a realidade, é o mais certo. É a palavra positiva, eivada de coisas fortalecidas, que farão demover aquela pessoa do mau caminho. Aí a gente chega para aquela pessoa que se equivocou e dizemos assim, Olha, eu não gostei do que você fez, o caminho que você tomou, mas acredite que poderá mudar e fazer melhor. Você é capaz para isso, acredita no seu potencial, você tem inteligência. Então vejamos que nesse exemplo, meus amigos, nós estamos procurando ajudar na correção de um erro. Dando uma nova oportunidade a esta pessoa de recomeçar a sua vida, sem procurar desanimá-la, ou humilhar ainda mais. Porque às vezes a pessoa está naquela pior e nós afundamos ainda mais a criatura com as nossas palavras. Então é nesse sentido, não estamos desanimando, estamos ajudando, dando uma nova oportunidade, como dizemos, de recomeço. Portanto, sempre que nós pudermos emitir, ou escutar uma opinião pró ou contra, e nela acreditarmos, forjamos conosco assim um acordo de que isto ou aquilo realmente seja uma verdade, fazendo de tudo para justificarmos aquele ato. O nosso querido Chico Xavier, até mesmo certa vez, ele recebendo a visita de uma senhora do interior, com problemas graves de saúde, pediu a ele, por meio de sua mediunidade, que o espírito de Alípio Barçante lhe receitasse um remédio. Mas bem, e Chico Xavier, que ele já havia recebido dentro do seu trabalho mediúnico mais de 700 espíritos, ele não conseguia recordar de nenhum Alípio Barçante, por mais que ele tentasse ali buscar os arquivos mentais. E o seu mentor espiritual, Emmanuel, ele se aproximando, vendo o Chico ali, naquela dúvida, se aproximou dele e disse assim algo semelhante. Chico, meu filho, ela está se referindo a Eurípides Barçanoufo. Ela erra no nome, mas não peca na vibração. Então percebam, gente, que nem sempre é a palavra que provoca essas consequências, essas anomalias. Nem sempre. Não é bem, repitamos aqui, a correção gramatical que nos importa, mas sim é a nossa correção emocional, como nós endereçamos a nossa energia da palavra. Quando nós emitimos para alguém, mesmo errando no nome, estamos pensando o certo. É isso que importa. Assim asseveram os mestres toltecas. E desde uma palavra ou frase, vejam bem, que ela seja pronunciada, num idioma qualquer, essa energia, ela se revestirá, ou se desprenderá desta palavra ou frase, onde ela será a mesma. Em qualquer idioma, no alemão, no francês, no japonês, sempre. Então, a palavra é apenas o veículo, mas para que ela tenha o seu efeito sobre nós, ela precisa estar o quê? Revestida desta energia. Outra coisa também, é muito comum, é que nós encontramos, pelo poder da palavra, o efeito, é uma coisa até mesmo engraçada, é com relação ao fato de nós ganharmos apelidos, alcunhas. Quem é que não tem um apelido ou já teve? Eu mesmo tive. Às vezes, quando eu praticava o atletismo com os colegas, fazia meus treinos, eles me chamavam de rosca. Em outro trabalho, as pessoas me chamavam de irmão. Então, a gente acabava levando-se para aquela brincadeira. Então, a gente, é comum isso, né? Entre as pessoas, entre mesmo aquele que não conhecemos. Quantas vezes nós estamos na rua, alguém solta um verbo, assim, uma palavra para alguém, assim, chamando. Ô capivara! Ô gordo, ô paçoca, ô alemão, ô galego! E isso não tem nada de mal nisso. Não existe nada de ruim, porque às vezes ficamos realmente ali espantados. Nossa, que forma estranha, né? Da pessoa chamar o outro. Porque, embora, ainda das vezes, pessoal, saibamos que, de trás, existe um cunho negativo, imodaz, né? De tratar pelo apelido. A gente sabe que existe, como o próprio bullying. Mas, em certas ocasiões, o apelido, ele não é dito no sentido pejorativo. Nem sempre com a intenção de denegrir aquela pessoa. Pelo contrário, é um jeito até mesmo especial e carinhoso de tratarmos um amigo. O mesmo familiar. Até no próprio lar, quantas vezes a gente tem lá, entre os casais, dizem assim, ô meu preto, ô minha preta, vem cá. Ô meu xereque, ô Fiona. Então, vamos deixar que a vida, gente, siga de forma mais leve. Do contrário, converteremos ela no inferno. Então, o poder da palavra tem que estar revestida com brandura, com tranquilidade. tudo depende daquilo que nós correspondemos em relação às pessoas. Ainda nós vamos encontrar, dentro de uma obra do livro Crônicas e Comentários, de Aureliana Alves Neto, um caso particular, bastante interessante, onde relata, é um fato real, um professor chamado Charles Mendonça, em que uma senhora idosa, católica, praticante, ela morava em Recife, capital do estado de Pernambuco, onde ela tinha, por hábito, todas as noites, antes de se deitar, fazer as suas orações sentada numa cadeira de balanço, próximo de uma janela do seu apartamento, que, por sinal, era muito baixa e fácil de ser invadida por um malfeitor. Muito baixinha, né? Então, certa noite, portanto, ela havendo-se esquecida de fechar aquela janela, ela acabou sendo traída por um cochilo enquanto ali ela orava. Quando, de repente, um vulto fez o quê? Invadiu, né? Porque a janela estava aberta, invadiu o apartamento e postou-se diante dela. E era justamente o que? O marginal, que seminou com uma faca, peixeira entre a cintura, ele permaneceu ali indeciso por alguns instantes, contemplando aquela criatura indefesa que escolheram como vítima. Então, ao despertar e deparando-se frente a frente com aquele estranho visitante noturno, aquela veneranda senhora, fitando-o com indizível ternura, com carinho, disse assim, com voz branda, E agora, meu filho? Quando, então, o inusitado e inesperado desfecho aconteceu, disse, então, aquele malfeitor a ela, E agora, minha senhora, nada irá lhe acontecer. Sabe por quê? Esta é a primeira vez que alguém me chama de meu filho. Certamente, moral da história, né? Ali se tratava de um órfão de pais vivos. Um desajustado, talvez entre muitos no meio social, talvez por culpa da própria sociedade. Mas aquele meu filho não foi uma forma qualquer de dizer, não. Mas sim foi a expressão mágica que penetrou fundo a aredez daquele coração, plantando ali a semente da solidariedade e do amor fraternal. Então, ela poderia, na surpresa diante daquele malfeitor, ter reagido, ter gritado, pedido socorro, mas ela fez o quê? Investida naquela palavra, o poder da palavra, desarmou o criminoso. Não é? É diferente, vejam bem, quando nós a pronunciamos com arrogância, com hostilidade. Porque dependendo da entonação, meus amigos, que nós imprimimos na voz, demonstraremos realmente se há ou não agressividade de nossa parte. Quer ver uma coisa? Usando o mesmo termo que ela usou, meu filho. Uma outra frase assim. Espera sentado, meu filho, que de pé cansa. Olha o poder da palavra, como ela soa, como ela é empregada diferente aqui. Olha um outro exemplo. Pensa que está falando com quem, meu filho? Aquela arrogância. Veja então que nós estamos empregando o meu filho aí, de uma forma totalmente oposta da outra. Então, meus amigos, esta forma que nós precisamos nos imbuir dessa responsabilidade do trato da palavra, é um cuidado que temos que ter particularmente, constantemente. Por isso, o próprio mestre, a seu tempo, quando esteve aqui entre nós, quando aqui, muitas vezes, ele foi perseguido por causa da verdade, foi injuriado, foi caluniado e foi até um fim dos seus tempos crucificado por causa do poder da palavra, da verdade. Imagina nós que ainda somos seres imperfeitos. Onde nós oscilamos em nossas palavras, onde ainda temos muito a aprender, a crescer, a conhecer a própria realidade do bem. Então, que nós ainda possamos, neste mundo, este mundo de provas, este mundo de expiações, rumo a um mundo melhor de regeneração, porque sabemos que ainda aqui, considerado um planeta escola, um planeta hospital, um planeta presídio, vamos encontrar de tudo. Todos aqueles que nos direcionam palavras de elogio, como palavras desestimulando-nos, nós, devemos estar preparados para poder assimilar tudo isso e poder administrar o melhor possível em nossas vidas. Porque tudo dependerá de como nós emitirmos ou recebemos aquilo que é dito. O poder da palavra. então que nós possamos a cada momento, utilizando até mesmo da oração que nela está investido toda esta energia, todo este potencial, que a partir deste intercâmbio com um plano maior, não nos falta socorro jamais. Para que este acerto, que ainda entre nossos caminhos de vacilos, sabemos ser, são tantos e ainda erraremos muitas vezes, mas que possamos aprender através dos erros das nossas palavras, da palavra mal empregada, para que possamos corrigir esta gramática emocional a cada dia, a fim de que possamos trilhar mais acertadamente com o mestre querido, conforme ele nos deixou este evangelho tão maravilhoso há dois mil anos atrás, há mais de dois mil anos, dando-nos assim este norte, esta bússola, o roteiro perfeito, certo para todos nós seguirmos. Então, que Jesus possa nos envolver na sua paz, guardar os nossos corações, estarmos sempre receptivos diante diante daquilo que esperamos na nossa construção evolutiva. Então, agradeço pessoal, a todos que nos ouviram nesta tarde, desejando muita paz e um final de semana muito feliz para todos. Agradeço de coração, um beijo, fiquem com Deus. Um abraço. Amém.